Eu quero ver até o final, olha e não encosta no chão Poucos são os Bays que reagem a luz negra galera Recentemente graças ao Zenk a gente descobriu que os Bays Quad Strike são pintados com cores específicas pra gente ter reação a luz negra E aí muitos Bladers queriam ver como que era com o Metal Fight E vou contar pra vocês, da minha coleção inteira foram só esses aqui que tiveram um pouco de reação Se o seu B não tem um verde, um amarelo bem gritante ou um laranja, a grande maioria fica muito apagada E com esses que a gente tem, vamos batalhar pra vocês verem como é que é Metal Fight reagindo a luz negra Simbora! Precisa usar um Light Reap! Primeiro beijo de hoje galera é o Pegasus, a cor dele que mais se destaca é esse vermelho que tem dele ao redor Já o Site Crono Sideswipe, a lâmina laranja dele fica muito bonita Pena que ele gira tão pouco, já que afinal ele mal tem metal, ele é todinho de plástico Vem dando as pancadas, lembra muito o Barricade e Lucifer que também reagem nessas luzes E lá vai o Pegasus dilacerando Precisa usar um Light Reap! Outro que reage bem galera é o Sagitário, ele fica lindão Junto também com o nosso Alidago Destructor, porque o laranja faz um contraste bem vivo com o preto Mas eu vou contar pra vocês, até a gente chegar nos Bs que reagem, eu tive que passar quase minha coleção inteira aí Não tinha quase bem nenhum, diferente dos Bs da Rasbo que a gente tinha bastante que reagir Então a gente foi escolhendo de acordo pro vídeo Deu muito trabalho encontrar alguém Pelo menos aqui Sagitário, altíssimo e iluminado, levou a vitória Precisa usar um Light Reap! Agora o nosso próximo B é o meu Thermal Acerta do Vasco Que aqui no canal eu fiz dois Bs do Vasco pro Casimiro Um Metal Fight e um Burst E aí como eu criei um Face Bolt personalizado do Vasco Quando eu coloquei de volta do Thermal Acerta eu deixei E o nosso Thermal Vasco, ele reage Porque tem a cor que bate ali E o Alidrago só por causa do tom do branco Então ele fica um pouco roxo Mas vocês vejam que o vermelho ele não fica muito Tive que procurar muito alguém que reagisse E aqui ó, Vasco bem no final Agora galera, tô colocando meu Dark Knight Dragon 1 Meu plano originalmente, quando eu tive a ideia desse vídeo Era gravar utilizando os Bs Shogun Steel Já que a roda elemental, diferente da roda guerreira Tinha aí umas cores mais vivas, tinha transparência E aí a maioria reage Só que aí quando você não deixa tão 100% Embaixo da luz negra Você perde muito do brilho Ele só reage mesmo se estiver muito perto Precisaria de muito dessas lâmpadas E infelizmente isso eu não tenho Eu tenho uma só Isso é um Light Reap Novamente galera, agora a gente tem aqui um outro Pegalus É o meu que tem um metal azul E a parte de baixo da Clear Wheel Do Pegalus aí tinha essa que tinha um recolor amarelo Essa aí até reage mais O Evil Genius, ele também tá reagindo bem E ele fica ainda mais bonito se a luz estivesse bem perto Bem perto Se estivesse mais perto que isso do meu B-Stage O Light Reap ia bater na lâmpada Então aí não dá Mas fica um azul vermelho muito legal Vai vitória inclusive aqui do Pegasus Jesus, um Light Reap Vem agora o Libra E a gente tá falando de Shogun Steel agora Esse aqui reagiu bastante à cor do Face Bolt A roda elemental não tava brilhando tanto Aí na roda guerreira tem até os adesivos Mas eles também brilham muito pouco Eles ficam roxo com verde Quase não dá pra ver Só o Face Bolt mesmo que dá a sensação de você tá com o avatar ativado Jesus, um Light Reap Vamos agora a gente colocar múltiplos Bs Pra não ficar só no X1 Porque eu vou lhe escontar É pouquíssimo B que a gente tem De Metal Fight, Shogun e tal Que reage aí São pouquíssimos Lá vem ele L-Dragon tá inclinadão pra pegar o giro Pra enfrentar o Pegasus Pegasus inclusive levou a vitória Jesus, um Light Reap Agora lá vamos nós com o Libra O nosso amigão aqui Side Swipe E aqui o terceiro B Lá vem ele L-Dragon Quando a lâmina se expande é muito maneiro Olha só como fica gente Louco demais Vendo que ele é super leve Ele perde o giro rapidão E agora tome Sagitário contornando ali ao redor Pouquíssimos Bs que a gente tem Reagem Vamos ver o que ele vai levar Olha isso O brilho amarelo Avatar ativadíssimo Vai evitar o L-Dragon Não encosta Mano Olha esse lá de infernal Espero que a quarta geração A gente consiga ter Bs Que consigam fazer isso O L-Dragon parou de pé E é vitória Ó Ó a volta que ele dá Olha a volta que ele dá Mano Esse lá de inclinadíssimo Não peraí Eu quero ver até o final Olha ele não encosta no chão Eu quero isso na quarta geração Viu o teu cara do nome Ó Não encostou Levou todo esse tempo E agora sim Ó a Sagitário Um Light Reap Agora colocar três Bs Vamos lá primeiro Pegasus Termal Vasco Agora colocar o meu outro Pegasus Atenção, atenção Peraí Eita Termal Vasco Tomou um pancadão Tá agora no meio dos dois Vasco Indo pro Vasco E a vitória do Pegasus Jesus um Light Reap Vamos agora colocando Dark Knight Dragon 1 Vem agora Samurai Pegasus O Oroja Ele até reage Mas é muito pouco Nem parece que tá ativado O dele é um azul Que vira mais esse verde Se você quase não nota a diferença Saiu aqui Pegasus Agora Dark Knight Dragon 1 Tá ali embaixo Inclusive que ajuda A ficar ele mais vivo A cor aqui embaixo A roda guerreira dele É a preta Então dá pra ver E quem é que vai levar Melhor Os dois bem inclinados Vai caindo Não E ficam de pé novamente Tem dois Bs ali na frente Vai chegando No fim Não Dragon Kai É a vitória aqui Do Oroja Jesus um Light Reap E agora mais alguns Galera que não reagem tanto Vocês verem aí Nós temos o Hellcadix Eita Nós temos aqui O Capricórnio Bateu com muito impacto E aí finalmente Vem chegando mais um Olha aí Barramute Batendo Deixando ali O Hellcadix De lado Levando a vitória Jesus um Light Reap Também colocando mais alguns outros Que também reagiram Galera Primeiro Hellcadix Vai só amarelo Coloquei agora O Phantom Orion Os olhos dele até acendem Mas só se estiver muito perto Vem também Capricórnio Aí o laranjão dele é fácil Né Esse aí é o que tá mais ativado Entre os três E chegando no fim do giro Quem leva Eita Kerbex bem no final Peredito galera A Metal Fight de fato Reage muito pouco São poucas as que batem A coincidência de seus tons Opacidades e tudo mais Que reagem com a luz negra Que é diferente De Burst Onde a gente encontra outros Que mesmo não sendo Quad Strike Reagiam como nosso amigo E Fritor Deem uma olhada aqui do lado galera Funciona com Razo e Takara Tome Só precisa das luzes adequadas Não deixem de se inscrever E até a próxima E até a próxima